Eu vou fazer um gabarito e esse gabarito tem que estar fora da minha edificação para eu poder circular dentro. Ou seja, eu vou aumentar tanto um metro para o fundo e tanto um metro para trás. Aí eu vou mostrar para você inicialmente o que a gente faz aqui. Olha só, a obra que vamos fazer, a gente tem uma distância de recuo, que é do nosso marco até a edificação, que é de 4 metros. 4 metros daquele ponto até aqui. Ou seja, a minha obra realmente começa daqui lá para dentro. Só que eu não posso colocar o meu gabarito no mesmo alinhamento da minha obra. Então o que eu faço? Eu vou recuar um metro dessa distância daqui para cá, que é como eu estou começando já a escavação aqui. Daqui para cá e é onde vai nascer a minha edificação. Então é a partir dali que eu vou começar a montar o gabarito. Inicialmente, a gente tanto pega essa extremidade da edificação como a extremidade lateral aqui. Nesse caso aqui, a nossa casa vai estar a 1,39 metros desse muro aqui.